Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, doutor Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 97ª sessão ordinária, 8 de novembro de 2011. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Carlos Caiado, segundo vice-presidente, Ivanir de Mello e doutor Jorge Manaia, ambos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Tio Carlos, Paulo Pinheiro, Tânia Bastos, Eleomar Coelho, Sônia Rabelo, Argemir Pimentel, Ivanir de Mello, doutor Edson da Creatinina, doutor Jorge Manaia, Raymond, Roberto Monteiro e doutor Eduardo Moura, 12, assumem a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello, e ocupam o lugar de secretário, senhor vereador, doutor Edson da Creatinina, ambos a convite. Encerra a sessão às 16 horas e 45 minutos. A aprovada Ata passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Ivanir de Mello, senhores vereadores presentes no plenário, vereador Edson da Creatinina, vereadora Tereza Berger, vereador Eduardo Moura, senhores assessores, funcionários da casa. Mais uma vez, senhor presidente, vamos ocupar esse horário, vereadora, pastora Márcia, desculpa, esqueci, só que estava aqui à minha direita, tão atenta aqui. Mais uma vez, vamos ocupar esse horário para falar sobre aquele assunto que a gente vai continuar insistindo. Estamos aguardando o posicionamento do presidente da casa a respeito do nosso pedido de CPI. Já se passaram muitos dias, ainda não recebemos, o presidente não deferiu, nem indeferiu. Estamos aguardando um posicionamento. E, a cada dia que passa, mais motivos aparecem para caracterizar como importante a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito para discutir os problemas relacionados à política de recursos humanos da Secretaria Municipal de Saúde. E não precisa se correr muito. Os fatos vão chegando a cada momento. Isto aqui poderia perfeitamente ser agregado a todos os documentos que foram junto com o pedido de CPI sobre a dificuldade que o Rio de Janeiro enfrenta na política de recursos humanos da saída. Primeiro, jornal extra de hoje. O título é Hospital Lourenço Jorge fica mais de 16 horas sem médicos de plantão na emergência. A emergência do Hospital Municipal Lourenço Jorge ficou pelo menos 16 horas sem médicos de plantão entre a noite desta segunda-feira e o início da tarde desta terça-feira. A babá Márcia Braz da Silva, de 33 anos, chegou por volta das 20 horas ao hospital com palpitação e formigamento no braço, sintomas que poderiam ser ligados a problemas cardíacos. Ao dar entrada na emergência, ela sequer foi atendida, pois um profissional do setor disse que não havia um clínico geral no plantão. Apenas um pediatra estava de plantão, segundo o funcionário. A babá retornou à unidade ao meio-dia da terça-feira, novamente, sem atendimento, recebeu a mesma explicação. Diz a pessoa não atendida, é um absurdo a prefeitura deixar o Lourenço Jorge no ponto em que se encontra. É um hospital sucateado, onde faltam médicos a todo momento. Vim aqui duas vezes e tive que voltar sem ser atendido. Uma vergonha. Gostaria de saber qual a desculpa que vai ser dada dessa vez. Então, esse fato ocorreu na última madrugada, segunda para terça, terça durante o dia. Falta de médicos, nós estamos dizendo todos os dias, diversos plantões do hospital Lourenço Jorge, não tem médicos, como não tem no hospital Salgado Filho, como não tem no hospital Miguel Couto, como não tem no hospital Souza Guiá. Vários dias há carência de plantão. Por quê? Porque a decisão administrativa, gerencial da Secretaria Municipal de Saúde, a cada dia mostra-se um insucesso. A contratação de mão de obra terceirizada, através da Fiotec, que é o mecanismo que eles usaram agora, simulando que esses profissionais que estão lá no plantão, trabalhando de noite, são pesquisadores, ela está caindo por terra a cada momento. Nós precisamos discutir esse assunto. É isso que nós estamos pretendendo discutir aqui, quando pedimos a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito. Mas se não fosse opinião só nossa, bom, isso é uma opinião da oposição, eles estão sempre contra, querem denegrir a imagem do governo, querem dizer que os hospitais não funcionam, os hospitais estão funcionando bem. Ontem, nós que fazemos críticas ao sistema de saúde, recebemos um grande reforço. nada mais, nada menos que a presidente da República, a presidenta Dilma Rousseff, ocupou o horário nobre da televisão para dizer tudo isso que nós estamos dizendo aqui. Ontem à noite, a presidente Dilma falou durante 15 minutos, aproximadamente na televisão, tudo aquilo que se fala todos os dias aqui. Só que ela falou do Brasil todo, inclusive do Rio de Janeiro. apresentou um projeto hoje que nada mais é do que aquilo que tantos reclamavam aqui do governo César Maia. Muitos reclamaram que o governo, na época, o ministro da Saúde do PT, o então ministro, hoje senador, fugiu o nome agora do PT, que era o ministro da Saúde na época, ele fez uma intervenção aqui no Rio de Janeiro, qualificando com uma situação de gravíssima emergência na cidade do Rio de Janeiro. O que é que fez agora a presidente Dilma? Resolveu fazer uma pequena intervenção, está fazendo hoje, deve estar acabando, deve ter acabado em alguns instantes, a visita do ministro da Saúde ao hospital Miguel Cotto. Ora, nós assistimos aqui o secretário apresentar um plano de gestão, por exemplo, para o Miguel Cotto, ele está fazendo uma obra onde vai construir uma UPA e uma chamada CORE, uma coordenação regional de emergência no prédio ao lado do Miguel Cotto. Está contratando para o Miguel Cotto médicos que estão entrando e saindo quase que na mesma hora da Fiotec. E a sua gerência acaba de ser questionada pelo ministro da Saúde, que está colocando hoje, assinou há poucas horas, às 11 horas da manhã, lá no Miguel Cotto, um documento, que, como diz aqui hoje o jornal Afora de São Paulo, o governo federal vai intervir nos principais prontos-socorros do país, que atendem pelo SUS, sejam estaduais, sejam municipais, sejam filantrópicos. A ideia é fazer um diagnóstico inicial em 11 hospitais considerados de referência e estender a mais 200 até 2014. O plano chamado SOS Emergência foi apresentado ontem pela presidente Dilma Rousseff e pelo ministro Alexandre Padilha da Saúde. Os 11 hospitais terão R$ 39,6 milhões anuais para ampliar e qualificar seu atendimento de emergência. Também ontem, Dilma lançou o programa Melhor em Casa para ampliar o atendimento domiciliar de saúde com um investimento de R$ 1 bilhão. Ou seja, o ministro da Saúde e a presidente reconhecem a situação caótica das emergências em vários municípios do Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, apresentando uma outra proposta, uma proposta em que o gerenciamento dessas unidades será compartilhado com unidades privadas, como disse ontem o ministro da Saúde. Estarão juntos discutindo a administração do Miguel Cotto, gestores do Albert Einstein, de São Paulo, do Sírio-Libanês, de São Paulo. Já que nós não podemos fazer o que o Lula fez, e é o Sírio-Libanês, eles vão trazer o Sírio-Libanês para administrar, ajudar na administração. Ou seja, nós estamos diante de um impasse. Como é que vai ser? Quem é que está discutindo e qual é o rumo da administração, por exemplo, do Miguel Cotto? É o que foi falado aqui da Secretaria, pela Secretaria de Saúde, ou é o que o ministro está falando pela imprensa? O que é que foi, o que é o projeto emergência, SOS Emergência, no Miguel Cotto, e hoje está sendo instalado também no Hospital Estadual Albert Schweitzer, em Realengo? Ou seja, não há dúvida de que estamos diante de uma gravíssima crise na saúde brasileira, em especial na saúde do Rio de Janeiro. Temos dito isso aqui constantemente. Focamos, e quando dizem que a CPI tem que ter um foco, a CPI tem que ser restrita a determinadas coisas, nada mais restrito que esta CPI está à questão da política de recursos humanos, que é tão grave que exige uma intervenção federal em unidades do Rio de Janeiro. Mais uma vez, senhor presidente, eu queria solicitar que esta Casa entendesse a importância da instalação dessa Comissão Parlamentar de Enquete, que visa discutir um problema que não adianta esconder, não adianta dizer que não existe. Eu lamento profundamente que dois colegas vereadores que assinaram a CPI foram à presidência dizer que os fatos já tinham se resolvido, que eram problemas na época que assinaram e que agora não é mais. Provavelmente, esses colegas ou estão morando fora do país ou não estão lendo jornais, não estão vendo televisão e não estão ouvindo seus eleitores. Finalmente, senhor presidente, eu espero que nós possamos entender que a crítica é algo que tem um valor importante para que nós possamos consertar os problemas. Quando a coisa acontece, ontem na audiência pública da Secretaria de Obras, o vereador Tio Carlos está aqui presente também, como o vereador Helio Marco está aqui presente agora, o vereador Tio Carlos fez uma pergunta ao secretário de Obras bastante importante. Aconteceram críticas há algum tempo atrás de que existiam tomógrafos encaixotados nas quatro unidades de emergência do Rio de Janeiro. Ele explicou claramente o problema e para todos nós que discutimos esse problema anteriormente, entendemos que houve um grave erro gerencial. Um gravíssimo erro gerencial não foi dos diretores das unidades, um erro gerencial da Secretaria de Saúde que comprou os tomógrafos antes de saber onde ia instalá-los. E qual foi a surpresa? Os tomógrafos não poderiam ser instalados onde estavam os anteriores, porque eram aparelhos mais pesados e que necessitaram de obras, obras que corretamente a Secretaria de Obras apontou ontem aqui estão em andamento, mas que não foram feitas. É um erro gerencial, claro. Agora, nós temos que entender que as unidades de saúde têm errado muito porque a Secretaria de Saúde tem errado muito nas suas políticas. E um dos erros importantes é o erro cometido em relação à política de recursos humanos, que é a razão principal do nosso pedido da instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, exatamente para discutir, tentar ajudar a fazer um diagnóstico e, mais do que isso, propor alguns tipos de soluções que poderiam ser da maior importância para melhorar isso que até a Presidente da República já viu. Me parece que só a Secretaria de Saúde e a Prefeitura não querem ver o problema, que a própria Presidência da República já publicamente colocou esse problema para que todos saibam que existe. É grave, gravíssima a crise porque passam os hospitais de emergência da cidade, do Estado, do Rio de Janeiro, bem como os hospitais federais. Não temos dúvidas que o ministro, antes de intervir ou de mexer nos hospitais municipais, ele deveria olhar o funcionamento dos seus hospitais. Por que a Central de Regulação de Leite não consegue ter leitos federais liberados? Para os senhores terem uma noção, de todos os leitos do Ministério da Saúde no Brasil inteiro, 31% de todos os leitos estão no Rio de Janeiro e não funcionam na sua plenitude. Esse é mais um problema muito grave que depende de uma atuação melhor do Ministério da Saúde. Muito obrigado. A próxima vereadora inscrita é a nobre vereadora Márcia Teixeira, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores. ontem no jornal O Globo foi publicada uma reportagem que chocaria qualquer país desenvolvido. E não era sobre a violência ou pobreza e muito menos a saúde como o nosso colega antecedeu falando sobre a saúde caótica aqui no Rio de Janeiro. mas era sobre a educação. Era sobre os nossos péssimos números em relação à educação básica. Simplesmente mais de 40% dos alunos que concluíram o terceiro ano do ensino fundamental tem sérias dificuldades na leitura e na escrita. eu fiquei muito chocada 40% dos alunos quer dizer a metade dos alunos que as escolas consideram como alfabetizados não conseguem ler ou escrever corretamente. Agora que técnica de alfabetização é essa que não alfabetiza? Esses números surgiram depois da realização da prova ABC que é a avaliação brasileira do final do ciclo de alfabetização. É a primeira vez que essa pesquisa é feita nas capitais do país. Vejam só são números da educação nas capitais do Brasil. Imaginem o que está acontecendo em cidades do interior menos estruturadas. As escolas particulares conseguiram um resultado melhor. mas ainda estão longe dos níveis ideais onde a nossa educação deveria estar. Isso para mim é uma notícia muito chocante e como querer ser um país desenvolvido se não cuidamos com seriedade da educação das crianças. Será que as escolas brasileiras não têm Eu deixo aqui algumas perguntas. Será que as escolas brasileiras não têm programa, não têm objetividade na hora de alfabetizar? Será que não existe uma diretriz que determine, por exemplo, quando o aluno deve estar alfabetizado? não quero acreditar que a educação infantil no Brasil é uma improvisação geral. Eu quero deixar essas perguntas, esses questionamentos para a nossa secretária de educação. O relatório da Academia Brasileira de Ciências depois de cinco anos de estudos também já havia concluído que Brasil utiliza métodos superados de alfabetização. Então, a prova ABC confirmou tudo isso, todas essas estatísticas. Esses dados também mostram a ilusão que é a aprovação automática que deixa alunos à deriva. Então, vem desde lá da aprovação automática. Deixa sem avaliação e sem cobrança e só no Rio de Janeiro cerca de 10.500 alunos estão sendo realfabetizados. Então, eu lamento muito esses dados e me coloco à disposição para colaborar na melhoria dos nossos índices na educação. A educação é fundamental. A educação é primordial. Sem conhecimento, o nosso povo perece porque desconhece dos direitos, dos deveres. Então, é o nosso apelo aqui. Mas, como não gosto de ficar só reclamando, trago também uma informação mais palatável. a lei 11769 do ex-presidente Lula, sancionada em 2008, que torna obrigatório o ensino de música, agora vai começar a valer para o ensino fundamental. E eu estava vendo essa matéria semana passada e isso me deixou um pouco com um desejo maior e mais incentivada e um pouquinho mais alegre que está sendo começado, está dando início, vai valer para o ensino fundamental e médio de todas as escolas brasileiras. As escolas tiveram três anos para adaptar seu currículo na área de artes e agora, no próximo ano letivo, todas as escolas têm que oferecer a matéria. E alguns municípios se anteciparam a nova lei e já possuem profissionais de música nas escolas públicas e privadas, como em Florianópolis, Santa Catarina, Franca, São Carlos e Santos, em São Paulo, João Pessoa, na Paraíba, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e Santa Bárbara em Minas Gerais. Notícia muito boa essa, senhor presidente. As salas de aulas estão sempre cheias e com alunos interessados. Isso é um incentivo para as nossas crianças, nossos adolescentes. O ensino de música vem se mostrando como um forte aliado contra a evasão escolar, além de servir como estímulo, socialização e desenvolvimento de capacidades. Penso que a música pode, inclusive, ajudar no processo de alfabetização, além do que, sem perceber, a criança vai aprendendo uma bela profissão. E eu gostaria até de mencionar que eu sou filha de músico, eu tenho um pouquinho de música nas veias e isso é muito bom, isso vai ser fundamental. E aqui no Rio de Janeiro, em breve, darei uma entrada, eu quero até que meus pares saibam disso, uma entrada num anteprojeto de lei exigindo a aplicação dessa lei federal por parte do Executivo. Vou finalizar ainda falando de minha preocupação em relação às crianças e adolescentes, mas por outro aspecto. As crianças e adolescentes precisam ser protegidos. Cabe a nós criar leis que os resguardem de serem vítimas de crimes e eles são as pessoas mais frágeis e vulneráveis do tecido social e precisam encontrar apoio e proteção. Dei entrada também no projeto de lei 1172 barra 2011 que versa sobre pedofilia. É um projeto que pune de forma pesada aqueles que praticam favoreçam esse crime. E caso o projeto seja aprovado e conto com a celeridade desta casa, a lei irá caçar os alvarais de funcionamento de casas de diversões, boates, casas de shows, hotéis, motéis e estabelecimentos que permitem a prática ou fazem apologia ou favoreçam a prostituição infantil na cidade do Rio. O dono também não poderá abrir novos negócios durante três anos além de pagar multas e ser julgado pela justiça. Será ainda criado um telefone para recebimento de denúncias e temos que acabar com esse crime hediondo. E penso que todos os meus pares aqui nesta casa de lei pensam da mesma maneira. Quero agradecer Boa tarde a todos. O próximo orador inscrito é o nobre vereador doutor Edson da Creatinina que dispõe de dez minutos. Nobre vereador Ivania de Mello. Luzinha já está vermelha aqui, já acabou o meu tempo. Antes de começar já acabou. Senhor presidente Ivan de Mello, senhores e senhoras vereadoras presentes, assessores e assessoras, funcionários da Câmara, pessoal da técnica, pessoal que está nos gabinetes, a respeito da divulgação de que a Companhia Siderúrgica do Atlântico, CSA, do grupo Indústria Alemão, Tissen Group, para nós, TKSA, hoje em operação no bairro de Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro, lançou 5,7 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera em seu primeiro ano de produção. Quero aqui fazer algumas considerações. Já é de conhecimento público que o número fornecido pela empresa a pedido do Estado representa 50,2% a mais que o total de emissões de gases de efeito estufa, GEE, da cidade do Rio em 2005, ano base do último inventário oficial, o que impede o cumprimento da meta da Prefeitura de redução de 8% das emissões em 2012, de 16% até 2016 e de 20% até 2020, todas as metas com base em 2005. A Tisse é um grupo presente em 80 países que emprega cerca de 180 mil funcionários para apenas dar uma ideia de capital e seu poder de negociação com os governos no Rio anuncia a geração de 2.700 postos de trabalho. Temos conhecimento de que a população residente no local carente de postos de trabalho está ainda aguardando esperançosa, mas desempregada, pois que a grande parte dos empregos gerados é para técnicos e operários especializados. O discurso oficial fala em aceitar desafios, mas seus representantes moram longe da chuva de prata, essa que o pessoal de Santa Cruz já conhece ao vivo e sente na própria pele. O presidente da empresa poluidora, sim, porque não conheço como uma siderúrgica não cause poluição, veio a público em maio e disse que a empresa separou 100 milhões de dólares para aumentar pesquisas, para que isso não volte a acontecer. Apenas aqui no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, o empreendimento sabidamente poluidor está sendo licenciado nestes termos. Pior, não esclarece por quanto tempo será o desafio o que será feito para prevenir os danos à saúde dos cariocas. Decidi ler aqui parte de um recente discurso proferido recentemente pelo deputado estadual, pelo PSDB do nosso Estado, o engenheiro Luiz Paulo, citando matéria jornalística sobre a TKCSA, pois suas palavras refletem também minha posição como médico e vereador a quem compete fiscalizar as ações do Poder Executivo e olhar atento para a saúde da população de Santa Cruz e de toda a cidade. Disse o deputado, o Ministério Público ajuizou a ação em face da CSA para que ela dê uma solução sobre sua aciária para que não produza a poluição constante que vem produzindo de grafite e ou chuva de prata e ou similares constantemente em prejuízo da população principalmente de Santa Cruz da reta do João XXIII que faz divisa com o CSA e dos sete conjuntos habitacionais que lá existem. O Ministério Público se respaldou em laudos de profissionais com muita experiência ao longo de suas vidas inclusive da Fiocruz e a ação está ajuizada. Nessa mesma matéria jornalística também verifiquei que a CSA a ação em face de três profissionais um deles da Fiocruz que certamente o Ministério Público se respaldou para fazer a ação alegando prejuízos à imagem da empresa função de que os pareceres desses profissionais não tinham embasamento técnico. Eu acho isso um absurdo porque se o juiz comete um erro de interpretação da lei ele não pode ser condenado por isso ele interpretou a lei mesmo que erradamente tanto é que existe uma peça na justiça chamada Embargos Declaratórios para corrigir qualquer erro formal existe uma segunda instância para fazer revisão de uma decisão caso esteja errada de uma primeira instância. Ora, se um profissional emite um parecer ele o faz baseado na sua experiência e nas suas convicções se de outro lado se é o ente poluidor nesse caso a CSA discorda do parecer emita outro com embasamento técnico e no confronto desses pareceres pode até levar à justiça para que a justiça designe um perito do juiz para desempatar a LID mas nunca querer penalizar ou intimidar aquele que faz um parecer que não segue o ritual do poder isso seria no mínimo antidemocrático o que aprendemos aqui no parlamento é que não existe verdade absoluta verdade absoluta é só para Deus a verdade dos homens será sempre relativa agora mesmo o Senado Federal está deliberando finalmente da comissão da verdade que vai pegar um período sombrio da nossa história para revelar fatos que a história oficial não contou e qual é a história oficial? a história daqueles que estavam no poder pois por isso que a abertura dos arquivos é importante para se ter a visão da outra face da história estou falando isso sobre isso porque este é o modelo da CSA com esses governos se escreveu uma história oficial com o rótulo da política de desenvolvimento econômico e social um belo rótulo que está aí dentro do conceito de sustentabilidade sustentabilidade é um conceito que envolve três círculos cercantes isto é três círculos que se interceptam o círculo ambiental o círculo social e o círculo econômico e as zonas de confronto de sustentabilidade são exatamente as zonas que esses três círculos se interceptam então a história da sociedade oficial deu esse bolo de noivo à população do estado a CSA é ótima para o desenvolvimento econômico é ótima para o desenvolvimento social e não causa nenhum prejuízo ambiental agora o que o parlamento fluminense o ministério público a população tentam fazer é desvendar essa história oficial e contar a verdadeira história a história das pessoas que estão com problemas de pele das pessoas que estão com problemas respiratórios as enchentes do São Fernando em função dos desvios de canal e problemas correlatos então é necessário que tenhamos equilíbrio para que essa história aflore e você possa corrigir os rumos é necessário maturidade não só do parlamento como muitas vezes cobro maturidade da TK CSA para entender que eles não são os donos da verdade eles são os donos do capital e são donos da verdade oficial porque a população é que tem a verdadeira condição de dizer o que aquele empreendimento representa para eles porque eles é que estão na ponta da linha aquilo é um sistema fechado que entra minério de ferro e carvão e na outra ponta sai chapa de aço para os Estados Unidos da América e tem que haver ganho social para a população e até agora ela tem registrado muitas e muitas perdas faço dessas palavras do nobre deputado as minhas palavras e aproveitando a presença do Eduardo Moura doutor Manai que acabou de sair daqui doutor Paulo Pinheira e do quase doutor tio Carlos que é quase médico eu quero dizer que essa história chamada história oficial que é um famoso filme argentino de 1985 que mostrava a história oficial que os militares argentinos contaram durante a época da ditadura é totalmente diferente da história real a história real dos hospitais públicos desse nosso estado do Rio de Janeiro é totalmente diferente da história oficial que o ministro Padilha conta na televisão que o nosso secretário municipal Hans Dormann conta quando senta nessas cadeiras que o nosso secretário de estado conta quando vai para a televisão que a cidade do estado está uma maravilha na verdade nós que somos médicos estamos diante da população que está sedenta de bom atendimento nos hospitais públicos e municipais conta a história verdadeira que infelizmente é de uma situação precária e difícil da saúde desse município desse estado e por que não dizer do nosso país ontem foi mostrado hoje de manhã se não me engano acho que ontem no Jornal Nacional o pior hospital de Rondônia estava lá o nosso presidente do Conselho Federal de Medicina que constatou ao vivo as péssimas condições quando existe um erro médico a população e os jornais colocam em primeira página e o médico é execrado por causa disso mas não se vê as condições que esse médico estava submetido para cometer o erro de maneira nenhuma estou aqui defendendo o erro médico mas como médico há mais de 30 anos sei que nós somos levados a cometer erros por falta de condições ideais de trabalho obrigado e boa tarde o próximo orador inscrito é o nobre vereador doutor Eduardo Moura que dispõe de 10 minutos senhor presidente senhor de vereadores vereadoras funcionários assessores imprensa técnicos da casa telespectadores da TV Câmara eu quero dizer aos senhores e as senhoras que nos ouvem nesse momento da nossa satisfação não sei se o nobre vereador Jorge Manaia acompanha o meu sentimento em relação a uma nota que saiu no jornal O Globo no dia 7 de novembro de 2011 onde eu entendi como sendo elogio que era inclusive agradecer a interina articulista Cléo Guimarães que eu disse na nota o seguinte tudo bem que ninguém costuma ler mas na edição de sexta do diário da Câmara Municipal uma espécie de caras do legislativo o vereador Jorge Manaia resolveu homenagear 165 policiais militares citou nominalmente cada um deles doutor Eduardo Moura não ficou atrás citou mais 119 da tropa então eu estou acreditando que com essa nota ela a nossa jornalista quis fazer um elogio para nós porque esses 165 policiais citados pelo vereador Jorge Manaia foram pessoas do hospital da polícia militar inclusive que atenderam aquelas crianças que tiveram aquele problema em Realengo que foram brutalmente vitimadas em Realengo e eu creio que alguns outros policiais que também estavam e outras pessoas que estavam envolvidas nesse problema e eu dei essas moções para membros da banda da polícia militar jornalista Cléo Guimarães eu queria dizer o seguinte eu acho que a senhora não vai nunca assistir tanto eu e eu gostaria de dizer de falar também em nome do vereador Manaia citar citar aqui nominalmente policiais que não mereçam eu acho que 119 é muito pouco dentre aqueles que nós temos na polícia militar filo como disse o presidente Jânio Quadros com muita alegria e satisfação e se fosse 300 400 que fizessem parte da banda minha cara jornalista eu faria a senhora nunca vai assistir aqui nesta casa o vereador Eduardo Moura citar qualquer um policial da banda podre qualquer um que esteja envolvido em corrupção qualquer um que esteja envolvido em malversação de recursos mas esses da banda militar da polícia militar que faz um trabalho belíssimo que vai nas comunidades que vai nas escolas que representa tão bem o governo do estado do Rio de Janeiro que representa tão bem a polícia militar do estado do Rio de Janeiro então esses aí foi ótimo a senhora dizer colocar eu me sinto honrado de ver meu nome citado na coluna da senhora e eu tenho certeza que isso foi um elogio porque eu tenho a impressão que a senhora não teria uma ideia boa desses vereadores se porventura eles tivessem citados pessoas diferentes se tivessem citado pessoas que não merecessem esse laurel mas agora essas pessoas que nós citamos aqui eu eu quero acreditar e acredito que isso foi um elogio tomo como elogio muito obrigado bem mudando de assunto eu queria mais uma vez falar a respeito do pré-sal amanhã nós teremos esse evento o o o ponto máximo será aqui é na Cinelândia em frente à Câmara Municipal em frente à nossa casa e eu aproveito mais uma vez para voltar essa tribuna para falar sobre os royalties do petróleo nada mais justo para o Rio de Janeiro reivindicar esses royalties para nós venham através do site eduardomora.com.br recebendo alguns e-mails de pessoas que por desconhecerem a o que representa isso para o nosso estado e para o nosso município às vezes fazem críticas sobre a forma como esse dinheiro vai ser gerido isso é uma outra história nós temos que garantir por justiça esses recursos para o estado do Rio de Janeiro para o município do Rio de Janeiro e para os demais municípios do estado porque isso é algo que primeiro é constitucional como eu devo tenho falado aqui reiteradas vezes nós não recebemos o ICMS e isso é algo que seria uma forma de nós não precisarmos de royalties não precisarmos de participação especial mas não é isso que acontece como os senhores e as senhoras sabem nós não recebemos o ICMS e ele só é recebido no local onde o produto chega e ele não é recebido na fonte então eu acho que nós não podemos abrir mão de buscar justiça em relação a esses a esses a essa arrecadação que é uma questão de justiça para com o estado e para com os municípios no os municípios do estado do Rio de Janeiro especialmente o nosso município que o ano passado eu não sei se os senhores e as senhoras sabem recebemos 145 milhões que deixarão de ocorrer não na sua totalidade mas talvez 70 80% nós deixaremos de receber o que vai o que vai representar uma grande perda para nós inclusive porque nós teremos aqui obras importantes que viabilizarão o sucesso da copa do mundo que viabilizarão a a nossa a nossa olimpíada e que foi buscada com tanto esforço e que agora nós estamos na eminência de perder eu não acredito senhor presidente que nesta votação que ocorrerá agora brevemente na câmara federal nós teremos êxito eu acho que nós perderemos afinal é uma luta em glória são dois estados agora são paulo ainda está ali também reivindicando porque existe uma parcela uma possibilidade deles também receberem esses royalties e agora eles estão querendo um pouco um pouco que se mantenha o regime de concessão e estão deixando de lutar tão arduamente pelo regime de partilha mas com certeza a nossa perda é uma perda importante para o estado do rio de janeiro para o estado do rio de janeiro e aqui nós temos que falar embora esta casa seja uma casa que defende os munícipes do rio de janeiro mas nós somos fluminenses também fluminenses que é que são a aqui nós podemos dizer a grande maioria dos que estão aqui que estão nos assistindo fluminenses de toda a ordem inclusive sendo tricolores de coração futuro campeão brasileiro então senhor presidente eu acho que nós temos aí uma oportunidade amanhã de fazer essa reivindicação de lutar por aquilo que é nosso de fazer com que nós tenhamos uma forma de se porventura tivermos um acidente não vai ocorrer nas costas dos outros estados que estão reivindicando para si esse regime de partilha vai ocorrer aqui talvez 80% do petróleo do Brasil estejam aqui e se um acidente houver se algum problema acontecer numa dessas plataformas a 300 quilômetros da nossa costa o que que vai acontecer nós teremos recurso para fazer face a isso e nós temos exemplo disso em outros países inclusive que passaram por problemas semelhantes e que tinham um poder econômico maior do que o nosso e mesmo assim foi muito difícil então eu convoco a todos os senhores e as senhoras que estão me assistindo agora aos companheiros aos companheiros que estão aqui na casa aos meus pares eu quero dizer que nós amanhã teremos esse evento a saída é na Candelária e a marcha seguirá até aqui a a a Cinelândia onde nós vamos ter o o o clima que se do evento então eu convoco a todos os senhores e conto com a presença de todos os que estão nos assistindo agora e de todos os senhores que estão aqui conosco muito obrigado o próximo orador é inscrito é o nobre vereador doutor Jorge Manaia que dispõe de dez minutos senhor presidente nobres colegas vereadores presentes assessores pessoas que estão nos assistindo hoje pela TV Câmara vem aqui hoje em primeiro lugar aqui estou parabenizando a pastora Márcia Teixeira vereadora pastora Márcia Teixeira por esse projeto apresentado contra a pedofilia eu acho que toda e qualquer medida que nós possamos tomar na realidade nem que possamos nós devemos tomar para coibir um crime tão bárbaro quanto esse a pedofilia é válido então os meus parabéns aqui também tem um projeto o projeto 502 barra 2010 que proíbe crianças de desfilarem com roupas que estimulem a sensualidade nas escolas de samba e assemelhados somente poderão desfilar se for aqui aprovado por esta assembleia com roupas adequadas que não estimulem sensualidade e erotismo e consequentemente não estimulem este crime de pedofilia então me solidarizo com a sua luta e pode ter certeza que estarei aqui apoiando plenamente ao seu pleito ao seu projeto e folgo tenho certeza ele será aprovado aproveito também neste momento para fazer minhas as palavras do nobre colega vereador doutor Eduardo Moura que compareceu aqui nesta tribuna no dia de hoje para falar sobre uma reportagem postada no dia 7 de novembro de 2011 no jornal O Globo na coluna Gente Boa no segundo caderno que pese realmente o Globo ser um instrumento de comunicação importantíssimo e fundamental para a manutenção do nosso regime democrático é uma empresa de comunicação talvez a mais conceituada no nosso meio me causa surpresa que a jornalista Cléo Pires que aqui assina como Interina tenha feito um comentário desses sem ao menos procurar saber o que se tratava em primeiro lugar a jornalista Interina ela chama o diário da Câmara Municipal de uma espécie de caras do Legislativo nós temos que informar a ela que o diário oficial é um instrumento democrático que permite a qualquer pessoa da população saber informações sobre o que acontece nesta Casa de Leis inclusive colocando o nome das pessoas que são homenageadas ou que vão ser pretendem ser homenageadas para que as pessoas da população conheçam saibam quem são e se tiverem alguma coisa contrária a isso interponham recurso perante a Câmara para que aquela pessoa não seja homenageada indevidamente mas somente para informar também a jornalista Cléo Guimarães então nós não estamos tratando aqui de uma caras que fala muitas vezes de coisas fúteis nós estamos falando de coisas que falam de momentos importantes decisões importantes para o nosso município nós aqui tratamos de homenagear funcionários públicos pessoas que se destacam por um trabalho de excelência na nossa cidade e é uma coisa que me causa assim uma certa surpresa porque nós começamos a estimular as pessoas com elogios desde que elas são crianças o nobre colega vereador doutor Eduardo Moura como pediatra sabe muito bem que uma criança que não é estimulada ela simplesmente vai crescer com problemas de personalidade com problemas de adaptação com problemas de relacionamento e isso será muito ruim para a sua vida e também são assim os funcionários públicos que só são achincalhados sobretudo os funcionários públicos da polícia militar do estado do Rio de Janeiro um órgão centenário que trabalha há centenas de anos na defesa da população do Rio de Janeiro e que somente é achincalhado só se vê ao lado dos chamados maus policiais mas nós temos que saber Cleo permita-me chamá-la assim que nós temos maus policiais sim mas também temos maus jornalistas maus professores maus empresários ou seja os maus estão em qualquer lugar agora há que se destacar os bons há que se incentivar os bons e o hospital central da polícia militar do estado do Rio de Janeiro do qual eu tive a honra de fazer parte durante 20 anos como funcionário como oficial médico da polícia militar cirurgião geral é um hospital que se destaca que pese ser um hospital voltado para policiais militares e seus familiares também é um hospital que atende a população do SUS ou a qualquer um que o procura como também atende a banda da polícia militar do estado do Rio de Janeiro que faz um trabalho social nas escolas nas comunidades carentes nos locais onde estão instaladas as UPPs ensinando música desenvolvendo a musicalidade de crianças que não teriam outra forma de encontrar um caminho para a música a não ser através do trabalho desses excelentes policiais que são funcionários públicos da mesma forma os membros do hospital central da polícia militar que aqui foram homenageados participaram do atendimento às crianças do massacre de Realengo para que todos aqui saibam eles participaram do atendimento do massacre das crianças de Realengo eu estava lá presenciei a dedicação presenciei o choro deles com a morte de uma das crianças presenciei a alegria e o sorriso deles com o salvamento de outra criança então eu presencio aquele trabalho e valorizo sim aquele trabalho e acho que o nosso funcionário público deve ser homenageado isso não tem nada de enfadonho nem de sonífero talvez enfadonho e sonífero sejam comentários absurdos como esse e até me causa surpresa porque vereadora Marcia Teixeira essa semana tivemos aqui a visita do CQC eu dei uma entrevista para jornalista Mônica Iosi que olhe que doçura de pessoa que ética que profissionalismo ao vir até esta casa procurar saber sobre o meu projeto sobre pedofilia sobre o desfile nas crianças das escolas de samba ela ficou surpresa na hora que viu conheceu o conteúdo do projeto e foi vamos dizer assim para os padrões CQC até muito bondosa comigo durante a reportagem então eu tenho aqui que agradecer porque as vezes as pessoas falam olha o pessoal do CQC parabéns CQC parabéns meus aplausos a vocês por esta reportagem que foi conduzida pelo menos com a minha pessoa de forma ética profissional contrário ao que me surpreende uma interina do jornal O Globo que se continuar assim infelizmente jamais chegará a ser titular viu realmente me causa espécie isso Cléo se você quer chegar deixar de ser interina e passar a ser titular desse excelente meio de comunicação desse jornal que prima pela excelência e por notícias que realmente são responsáveis pela manutenção da nossa democracia você devia amadurecer e deveria na realidade pensar se lá na infância você não foi vítima de um bullying no qual as pessoas deixaram de fazer comentários elogiosos a você está aqui o tio Carlos para desenvolver melhor o tema de bullying e por causa disso está aqui fazendo comentários quando nós na realidade estamos apenas tentando elogiar aos funcionários públicos que trabalham em prol do benefício para fazer a nossa cidade cada vez mais uma cidade maravilhosa muito obrigado senhor presidente muito obrigado nobres colegas e a todos que nós assistem essa tarde o próximo orador escrito é o senhor vereador Israel Atleta que dispõe de 10 minutos boa tarde todos os vereadores e vereadoras presente na casa todos da imprensa presentes também aqui na casa inclusive eu quero até aproveitar para mandar um abraço para todos os jornalistas funcionários da TV Câmara que sempre tem tratado a gente com muito carinho os trabalhos que a gente faz aqui também também da faculdade que que ajuda bastante também a gente na faculdade na área de jornalismo isso é muito importante esse carinho de cada um de vocês porque a melhor coisa na vida é é você se sentir bem porque eu às vezes quando eu falo alguma coisa que eu ofendo alguém eu me sinto mal e eu fico às vezes preocupado e isso não é o estilo da pessoa mas sim eu acho que cada pessoa tem uma forma de reconhecer quando está errado e quando está certo também é isso e eu quero também aproveitar a oportunidade hoje de procurar saber através do poder executivo ainda secretário que faz parte ali da não sei se ainda é o secretário Osório na balambrada da quadra da comunidade vigária geral que é a society da rua Vila Nova que as obras estão paradas gostaria de saber por qual motivo que essas obras pararam que eu estive conversando com a presidente da associação ontem ela disse que o motivo que eles tinham parado não sei se é falta de material então eu gostaria de saber que são coisas tão pequenas que é tão importante para aquelas pessoas da comunidade de vigária geral que é aquele society ali da da rua Vila Nova e também da cobertura da quadra que a gente pediu né a quadra Naildo Ferreira de Souza é uma quadra que fica ali logo na entrada na rua do lado da Bolhão Marcial que também vai ser muito importante a cobertura daquela quadra para os eventos que acontecem na comunidade né porque aquela quadra que fica em frente que o Ali Solomon que é do Afro Reg ela é pequenininha e aquela quadra ali da frente ela é grande para fazer eventos de feirinha enfim então eu acho que seria muito importante a cobertura daquela quadra uma outra coisa que eu sempre procurei colocar as indicações antes de eu falar que a cobertura dos pontos de ônibus de Vigário-Geral Jardim América eu gostaria que o Poder Executivo viesse a tomar logo uma decisão que seja com parceria com as empresas local para a gente ter a cobertura dos pontos de ônibus de Vigário-Geral Jardim América que é o único lugar no Rio de Janeiro que não tem cobertura de pontos de ônibus é Vigário-Geral Jardim América então ali a gente está lá no finalzinho ali fazendo divisa com Caxias São João de Meriti então acho que a gente quer que que o Poder Executivo dê uma olhadinha para a gente ali porque pedir a gente está cansado de pedir uma outra coisa importante também é a limpeza daquelas galerias que a gente precisa também na comunidade de Vigário-Geral e Parada de Lucas então é muito importante que também a secretaria responsável que fosse ali atender os moradores de Vigário-Geral porque Israel o atleta fez campanha para o prefeito Eduardo Paes ali e carregou Eduardo Paes na bicicleta então Eduardo Paes sabe disso que ele sentou na minha bicicleta na Cidade Alta e hoje a gente está inclusive com o projeto da ciclofaixa ciclovias nas vias expressas que foi o primeiro projeto que eu coloquei nessa casa que quando eu coloquei a respeito da bicicleta não estava falando só da bicicleta porque quando a gente fala de incentivar eu acho que o soldado ele tem que entrar na linha de tiro e começar a atirar porque senão ele não vai se ele sobreviver ele será um vencedor um guerreiro com certeza então acho que é fundamental que a gente comece tá a realmente a fazer as coisas boas para mostrar que a relação da bicicleta quando a gente está falando de bicicleta a gente está falando de meio ambiente e eu lancei o desafio a todos os vereadores para vir de ônibus uma vez por semana quando não vem de bicicleta e a respeito das ciclofaixas eu vim da Brasil linha amarela linha vermelha e quando eu falei do projeto ciclofaixas como projeto nas vias expressas eu falei da parte econômica apesar de não ser formada em economia porque quando você faz uma via expressa e que você constrói uma ciclofaixa da bicicleta você gasta muito menos do que quando você for se você for fazer agora na linha amarela linha vermelha a gente vai gastar muito mais então quando eu lancei o projeto eu lancei um projeto pensando na economia do poder executivo dentro dessas obras e graças a Deus hoje nas transolímpicas trans carioca está vindo a ciclofaixa então eu estou feliz com o prefeito nesse sentido que eu não sei como é que está o braço dele que o prefeito que conseguiu quebrar o braço eu tive a oportunidade de ver já deve ter tirado já aquele gesso então eu acho que é isso aí incentivar a montar na bicicleta e sair então a Avenida Brasil é muito complicado para mim quando eu venho pela Avenida Brasil de bicicleta porque às vezes a gente tem que parar nos pontos de ônibus os ônibus fecham os carros buzinam e a gente tem uma grande dificuldade se eu falar que não é difícil que é perigoso pô, eu vou estar mentindo porque eu costumo dizer assim se só no fato da gente estar aqui já é um milagre você imagina montar na bicicleta é tão perigo claro que tem em tudo quanto é lugar porque muitas pessoas dizem assim ah, não vou na comunidade porque lá tem bandido vai atirar vai me matar às vezes a pessoa leva um tiro assim numa bala perdida às vezes na zona sul então acho que é uma coisa muito relativa então o perigo em todos os lugares existe até dentro das nossas casas né o carinho muito grande no coração de cada um de vocês os nossos amigos visitantes hoje da Câmara aqui também na Câmara Municipal muito obrigado todos vocês e vamos continuar na nossa humildade dentro dessa casa para a gente poder fazer um trabalho bonito na legislação junto aos vereadores todos os vereadores aqui tem que estar unidos para a gente formar uma bancada e ser mais respeitado dentro do Rio de Janeiro porque é muito fácil a gente criticar é muito fácil a gente querer achar que é melhor eu acho assim eu estou fazendo jornalismo mas eu não quero que nenhum colega meu eu acho que é tão bom quando você faz uma reportagem que você está trazendo um bem para a sociedade que seja esporte que seja as coisas boas mas agora o que é triste é você ver a pessoa fazer uma reportagem para querer derrubar os outros para querer acabar com a carreira da pessoa então o desafio foi lançado quando eu entrei na casa me fizeram uma crítica dizendo que eu não fazia juiz ao meu nome de Israel Atleta eu provei isso vindo de bicicleta todas as quarta-feiras para a Câmara mas até agora ninguém veio me elogiar sobre a bicicleta então onde que eu falo eu vou ser um jornalista assim mas eu espero ser um jornalista para falar as coisas boas e destacar nas comunidades as injustiças que acontecem então eu acho que é isso que é o trabalho profissionalismo correto não é só fazer crítica para vender jornal e sim mostrar a cara e não ter medo de ser feliz muito obrigado o próximo orador inscrito é o senhor vereador Raymond que dispõe de 10 minutos senhor presidente vereador Edson da Creatinina vou começar com uma expressão que o nobre vereador Israel Atleta terminou que é uma expressão petista sem ter medo de ser feliz é isso mesmo sem medo de ser feliz e a partir dessa expressão eu quero também trazer aqui dois temas importantes na semana que vem nós temos a semana chamada semana em defesa e valorização da língua portuguesa em tempos de tantos neologismos trazidos pela internet formas de escritas diferenciadas no dia 14 de novembro começa a semana de defesa e valorização da língua portuguesa vários eventos acontecerão na cidade organizados para promover o tema concursos de redação atividades culturais enfim é momento de os cidadãos brasileiros tomarem pé da sua língua entenderem a importância e a inviolabilidade da língua natal da língua portuguesa objetivo é resgatar a importância da nossa língua muitas vezes devido a modernidade a tecnologia e ao processo de globalização esquecemos as raízes e isso não pode acontecer em relação a nossa língua a nossa cultura integração é importante e o Brasil esteve aberto à cultura estrangeira contudo nós brasileiros precisamos recordar sempre os nossos elementos culturais nesta casa mesmo há uma lei aprovada aqui no plenário da câmara que exige que quando se usa expressões estrangeiras no comércio da cidade que se use concomitantemente a tradução para que as pessoas não percam esse contato com a língua portuguesa então nossa saudação a essa semana que começa segunda-feira em defesa e valorização da língua portuguesa e nós também temos começando hoje as olimpíadas nacionais de matemática a primeira etapa foram 18 milhões de jovens e agora nessa etapa final que começa hoje 3 milhões de jovens participando das olimpíadas de matemática no entendimento não de uma matemática apenas dos cálculos mas uma temática que abre a vida à lógica abre a vida ao entendimento das relações das pessoas eu queria também senhor presidente senhores e senhoras vereadores vereadores e vereadoras lembrar que no domingo passado eu estive visitando algumas comunidades como sempre faço todo final de semana mas eu queria relatar aqui o trabalho feito naquele domingo em que logo pela manhã às 9 horas nós estávamos eu e a assessoria do mandato estávamos junto a um grupo grande de pessoas moradoras da região de Coelho Neto e Rocha Miranda para uma grande caminhada caminhada pela paz e pela cultura essa caminhada ela veio marcar no subúrbio carioca aquele entendimento de que isso não é para ser feito apenas na zona sul e que a busca e o desejo de construção de uma sociedade pacífica ela passa pelo comprometimento do poder público em relação aos equipamentos culturais nós temos naquela região uma luta que já vai para mais de 20 anos mais de 20 anos eu que não sou morador da região mas que tenho muitos amigos envolvidos com esta luta já participo direta e indiretamente deste trabalho de algumas associações daquele entorno pelo menos há 6 anos mas o pessoal que começou o movimento começou esse movimento há mais de 20 anos é um movimento para a reabertura do Cine Guaraci na Praça de Rocha Miranda como um espaço cultural que acate que acolha as demandas culturais que aquela comunidade ou aquelas comunidades Rocha Miranda Coelho Neto Acari e o entorno merecem e precisam e podem ter basta ter um olhar adequado e verdadeiramente político do poder público então registrar isso que aquela comunidade numa caminhada belíssima com muita gente gritava cantava se confraternizava pela celebração das suas lutas que ainda não são vitoriosas mas que serão vitoriosas para a reabertura do Cine Guaraci como espaço cultural de Rocha Miranda e adjacências e aí o grande entendimento é muito bacana a gente dizer isso o grande entendimento é que não há outro vitorioso nesse processo de construção da cidadania e de construção da reabertura do espaço cultural do Cine Guaraci em Rocha Miranda não há outro outra pessoa outro agrupamento de pessoas que possa vibrar a não ser o povo daquela comunidade porque na política infelizmente acontece muito isso quando a coisa está bonita aparecem os padrinhos e aí nesse entendimento o que está muito concretamente que me deixa muito feliz é que o pessoal que fez essa caminhada palavras deles palavras deles abro aspas nós que estamos há 20 anos nessa luta sabemos de que quando a vitória chegar nós diremos a vitória é nossa não foi ninguém que no ladeu de mãos beijadas não foi ninguém que a colocou em nossas mãos mas foi o povo organizado que há 20 anos vem lutando que conseguiu que conseguiu sensibilizar o poder público de que a cultura não é só no centro da cidade e na zona sul da cidade mas que o subúrbio e outras todas as outras regiões da cidade precisam ter de fato os equipamentos culturais para essa demanda que grita aos ouvidos da nossa cidade e nós não podemos estar surdos a este grito então parabenizar o povo de Rocha Miranda Coelho Neto e adjacências também estive visitando logo depois de Rocha Miranda estive visitando a comunidade de Oswaldo Cruz e Bento Ribeiro uma região onde o rio o rio das pedras que vem lá de rio das pedras de Jacarepaguá passa por ali por Bento Ribeiro e Oswaldo Cruz e que nas épocas de chuvas intensas estamos nos aproximando delas nas épocas de enchente o pessoal fica muito fica muito perdido e perdendo tudo aquilo que tem e no dizer de uma uma companheira petista que me acompanhava lá em Bento Ribeiro e Oswaldo Cruz dizia ela há pessoas que dizem que perder o que pobre não tem nada para perder não é verdade não é verdade dizia ela é isso mesmo os pobres perdem aquilo que tem e o que tem eles constroem com muito sacrifício com muito trabalho com muito suor então é preciso ter um olhar atento para essas regiões da cidade e nesse entendimento nós temos que compreender que naquele mesmo dia no domingo aconteceu a operação pela pela questão da Praça da Bandeira eu que moro ali naquelas imediações ao encaminhar para Rocha Miranda e depois para Bento Ribeiro e Oswaldo Cruz eu passei por ali já com a rua bloqueada Praça da Bandeira fazendo a simulação das chuvas das enchentes naquela região precisamos olhar a cidade em todos os seus espaços e não somente nos espaços dos corredores expressos onde tem mais visibilidade mas as nossas periferias os nossos bairros afastados precisam também ter um olhar do poder público e nós a partir daquilo que elaboramos que discutimos ali em Bento Ribeiro e Oswaldo Cruz estamos encaminhando a Secretaria de Obras um pedido para entendermos entendermos qual o projeto de canalização qual o projeto de aprofundamento da margem do rio qual o projeto que tem para minimizarmos os impactos das chuvas que já estão por vir anunciadas neste verão vindouro também estive depois mas vou deixar para falar em outro momento porque a luzinha vermelha já acendeu já faz um tempo estive também depois dessa agenda no mesmo dia em Botafogo no condomínio Pio 12 no final da rua Álvaro Ramos uma comunidade que para a gente chegar lá em cima é uma construção um condomínio habitacional da SEAB que para a gente chegar lá em cima a gente sobe mais ou menos uns 200 degraus comunidade com muitas pessoas idosas pessoas com deficiência física cadeirantes pessoas de baixa mobilidade não quero aqui extrapolar o tempo senhor presidente e agradecer a paciência dizer que cada um de nós que faz as suas peregrinações pela cidade ao trazermos aqui o resultado delas nada mais é de tentar sensibilizar tentar sensibilizar os nossos pares aqui na Câmara Municipal para que nós tenhamos esse olhar atento para cumprirmos o que é nossa tarefa além de legislar fiscalizar as ações do Executivo e chamar a atenção do Executivo para que o olhar seja para toda a cidade e não para a parte dela muito obrigado o próximo orador escrito é o senhor vereador tio Carlos que dispõe de 10 minutos senhor presidente boa tarde boa tarde a todos os presentes queria aqui estar junto da fala dos nobres companheiros Manaia e Eduardo Moura porque até então queria convidar a jornalista que colocou aí com muito espanto a homenagem feita aos policiais militares queria convidar que ela esteja aqui nesta casa no dia 2 de dezembro aonde nós estaremos sim homenageando um coronel quer dizer na verdade há um programa feito pela polícia militar o PROERD que é um programa educacional de resistência às drogas feito pelos policiais militares nas escolas públicas e particulares aqui do nosso estado do Rio de Janeiro e nós vamos aqui prestar uma homenagem e com muito orgulho recebendo esses profissionais da polícia militar então eu gostaria que ela estivesse aqui presente para que conhecesse um pouco mais não só colocar e a gente aprende isso que as vezes a matéria quando ela tem o efeito de ratificar parabenizar as boas ações elas ficam em segundo plano vem de muito mais jornal quando se pega a banda podre da polícia militar e sempre se coloca no noticiário mas eu assim como o Maná e outros companheiros entendemos da mesma forma que já foi dito aqui que nós temos maus profissionais em todas as áreas e não é diferente na polícia militar não é diferente na política e nós precisamos então aqui nesse sentido bater palma e dizer sim homenagear aqueles que realmente prestam serviços de absoluta mas absoluta importância principalmente no caso da prevenção às drogas orientando o jovem mostrando um caminho da vida então por isso aqui teremos esta casa repleta de policiais militares recebendo moções e homenagens então é assim que a gente tem que dizer então vamos convidar aqui para que ela venha participar dessa homenagem queria aqui agora registrar que no dia de ontem nós eu vejo o companheiro Raymond aqui nós ontem estivemos na arquidiocese quer dizer na Mitra reunidos lá com representantes do poder legislativo tínhamos lá empresários na verdade o clero mas tínhamos também representantes de todas as religiões vi até o deputado Albertazzi também com a sua representação lá discutindo a jornada mundial da juventude que vai acontecer na nossa cidade do Rio de Janeiro no ano de 2013 senhor presidente lamentei apenas que nós não tínhamos um representante do executivo municipal tínhamos lá representantes do governo do estado mas eu fiquei muito assustado por que isso é um evento que vai ser maior em proporção em número de pessoas do que vai atrair um público maior do que a copa do mundo nós teremos em uma semana de evento 4 milhões aproximadamente de pessoas na nossa cidade e isso nós temos que ter uma programação absolutamente detalhada lembrando que a nossa cidade vai estar em muitas áreas ainda com obras em andamento isso pode acarretar problemas gravíssimos então é claro eu não sei se houve aí o desconhecimento talvez o executivo não tenha sido convocado e aqui eu estou apenas registrando que lá estive e não vi e quando essa preocupação vem a esta comissão que é formada por alguns companheiros o doutor Eduardo Mouros estava presente o vereador Carlos Caiado que é o presidente da comissão aqui desta casa da Câmara Municipal que está acompanhando a programação para que façamos uma jornada mundial que acabou de ser em Madrid e ontem nós tínhamos representantes que organizaram essa esse grande evento em Madrid e ontem tivemos até a oportunidade de trocar figurinhas para que segundo foi dito inclusive para que não possamos repetir erros que já aconteceram em Madrid até podemos é claro um evento nessa magnitude nessa proporção vai ser com certeza por mais que seja detalhado minuciosos os cuidados teremos problemas erros novos mas se pudermos minimizá-los por isso quero aqui registrar e achar importante a participação do executivo nas próximas reuniões então teremos volta a dizer em torno de 4 milhões isso no Réveillon por exemplo na Praia de Copacabana que remete toda uma estruturação para que aquele evento ocorra de forma a trazer um transtorno relativo que não seja muito grande ali naquela região de Copacabana ali o público máximo de 2 milhões de pessoas imagine o público de 4 milhões de pessoas então por favor gostaria aqui de fazer um apelo a bancada do executivo estou vendo aqui o nosso companheiro digo o nosso com muita intimidade Antônio Sá que é realmente um homem muito comprometido em representar bem aqui o trabalho do executivo que leve essas questões para que o prefeito Eduardo Paes mande pelo menos um representante nas próximas reuniões queria agora ainda registrar e isso aqui queria convocar aí sim fazer uma convocação geral nobre companheiro Israel Atleta o dia de amanhã é um dia muito importante para a nossa cidade muito importante para o nosso estado para que possamos aqui na Cinelândia mostrar para toda a população para a presidenta Dilma que ela tem que ela realmente tem que ser sensível não aos apelos políticos porque o apelo político a política foi assim que aconteceu o projeto que foi votado do deputado Ibsen Pinheiro foi vetado pelo presidente Lula ano eleitoral as expectativas o Rio de Janeiro era muito importante no pleito então o presidente Lula vetou nós falamos tanto da integração do governo federal governo estadual governo municipal governo municipal PMDB governo estadual PMDB vice-presidente da república PMDB presidente da república PT nós não podemos deixar que o pacto federativo seja quebrado nós não podemos nos calar mas aqui independente das afinidades partidárias independente agora que eu quero ver os estudantes na rua como aconteceu em São Paulo que é uma barbaridade aquela ocupação na reitoria porque a parte responsável que é a PM dentro da USP foi exatamente para minimizar os problemas de segurança quer dizer para trazer para dar segurança ao estudante agora um grupo de estudantes que entendem que fumar maconha é um ato absolutamente responsável que não causa mal nenhum enfim e aí cria-se toda uma ocupação em nome de uma como se diz estavam cerceando a liberdade de expressão vejam que coisa absurda nós aqui temos que conversar de forma propositiva por isso que eu quero aqui que a UNE esteja amanhã nessa manifestação que os estudantes venham para a rua que façam mais do que às vezes só o discurso eleitoreiro político demagógico e principalmente a classe artística também participe porque é importante para toda a nossa cidade para todos os nossos municípios e digo mais o Espírito Santo São Paulo porque afinal de contas essa manifestação que vai ser feita aqui espero que no Espírito Santo também consiga êxito nós não estaremos aqui pedindo por favor Presidenta Lula a Lula desculpa Dilma por favor políticos são 513 deputados federais claro que seremos massacrados numa eleição aonde somos um pouco mais de 100 entre esses três estados no Senado são três representantes de cada estado só teremos nove votos favoráveis são três estados envolvidos que covardia é essa então a hora de todos estarmos aqui nessa manifestação que vai realmente mostrar que covardia como essa principalmente no que já foi licitado o pré-sal é uma expectativa que ainda vai acontecer mas o que já foi licitado querem acabar com o nosso estado do Rio de Janeiro claro hoje infelizmente aliás felizmente somos a centralidade hoje os eventos esportivos somos a capital cultural do país quer queira ou não e isso nós não podemos abrir mão então aqui independente de partido gostaria de convocar os 51 vereadores eu que sou do Democratas estou fazendo a minha parte Democratas vai estar em peso a essa manifestação e que o PT venha também participar que o PDT e o PCdoB esqueçam as boquinhas no governo federal esqueçam aquelas jogadas políticas porque aí nós vamos passar um atestado de absolutamente irresponsabilidade vamos dizer sim ao que é nosso de direito sim a esse aliás não a esse assalto que querem fazer com o nosso estado então amanhã vamos todos para a rua e aí cara pintado estudante terceira idade projetos do governo teremos funkeiros e aí pode ter rap pode o Snoop Dogg que vai fazer show na cidade do Rio de Janeiro que já disse que vai fumar maconha porque dizeram para ele que não pode fumar maconha aliás não disseram nada para ele que ele venha para cá mas não para fumar maconha mas para poder dizer não ao assalto ao estado do Rio de Janeiro ao mais aos estados produtores de petróleo então vamos todos aqui fazemos uma festa uma festa da cidadania uma festa onde nós vamos aqui pleitear o que é justo o que é correto e aí cada deputado estadual cada senador da república é senador da república e nós não podemos nos calar essa é uma oportunidade que quando as pessoas falam dos políticos eu discordo aqui eu vi a exaltação do vereador Manaya o CQC eu até procurei o CQC para ver se ele me entrevistava até para ele perguntar alguns projetos que a gente fez mas não me perguntou nada infelizmente a gente tinha até claro que eu sei que eles não iam botar nada porque eles botam o que é como se diz é como na imprensa muitas vezes o que é engraçado o que é ridículo a matéria foi altamente altamente depreciativa inclusive presidente antes da creatinina eu vi funcionários da casa e alguns até procuram os vereadores para apoiar os seus pleitos eu apoio todo o pleito do funcionário da casa que é trabalhador agora que existem funcionários da casa assim como também em todos os lugares que não trabalham e eu não estarei caminhando junto com eles nunca mas aqueles que aqui estão merecem todos os nossos respeitos todos mas eu vi um funcionário ontem aqui falar viu que vergonha os vereadores foram esculachados mas também olha o nível de vereadores que nós temos uma funcionária desta casa falou isso ela coitada eu estava de bonezinho talvez ela não percebeu que era o tio Carlos mas é isso que eu quero dizer o CQC ele não edifica ele edifica quando ele fala a verdade quando ele não coloca a forma clara quando eles tendem a fazer só o pejorativo que é o que dá ibope isso é ruim e eu aqui não posso parabenizar o programa que apesar de ter uma grande audiência que é claro que existem projetos sim que são inox projetos que não contribuem verdadeiramente para engrandecer o nosso legislativo é natural é natural ninguém é perfeito todo mundo erra se ou então pelo foco do vereador ele criou aquele projeto achando que poderia contribuir ótimo foi eleito pelo povo tem a sua legitimidade tem a sua representatividade agora criticar é fácil e é o que mais acontece muitas vezes senhor presidente eu conheço um monte de gente que critica o político mas quando a gente vai buscar a capacidade dele para o trabalho ele foge do trabalho soluções em mesa de bar eu conheço um monte de gente sábado e domingo eles sabem tudo chega na segunda-feira ele é um incompetente no trabalho ele é um vagabundo ele não trabalha ele não faz absolutamente nada para melhorar a vida sua e das pessoas mas sempre que tem oportunidades faz críticas então eu sou sempre assim acho que o que está errado temos que criticar mas o que está certo temos que exaltar e aqui termina a minha fala me escrevi 15 para as 4 20 para as 4 para a gente poder concluir o tema que é o tema sobre as drogas vejam ainda tem um tempinho já vou introduzir alguns artistas eles teimam em colocar a questão das drogas uma liberalidade que me espanta então já acabou meu tempo senhor presidente eu vou depois concluir então só queria deixar registrado aqui tenho certeza que os bons funcionários dessa casa estarão aqui amanhã todo cidadão responsável que tiver a oportunidade de estar aqui amanhã nessa manifestação para fazer uma festa digna aliás para fazer um manifesto digno de quem realmente preitei o que é justo o que é correto mais uma vez obrigado senhor presidente não havendo mais orador escrito a presidência franqueia a palavra não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores a sessão fica suspensa até as 15 horas e 40 minutos a sessão está suspensa está reaberta a sessão terminada a primeira parte do grande expediente passasse a segunda parte o vereador escrito é o vereador tio Carlos que tem 20 minutos obrigado senhor presidente ou eu aqui de novo na verdade eu ontem acabei não conseguindo falar e o assunto desse expediente agora eu ocupo justamente para fazer o contrário eu quero dar parabéns à Rede Globo de televisão efetivamente ao programa fantástico e mais ainda pontualmente falando da grande contribuição que esse programa dará à sociedade sobre o que vai ser feito a partir do dia 13 que é uma campanha dirigida por um médico que tem um tremendo carisma e competência doutor Drauzio Varela e teremos aí uma campanha para ajudar as pessoas que queiram deixar de fumar aí sim eu vejo a importância dos meios de comunicação que nós teremos a chance de passar para todos aqueles que vivem o drama eu digo drama que é a dependência química no caso do tabaco que é a droga isso é um estudo não sou eu que estou dizendo o mais difícil de se largar é o cigarro em função do violento poder de vício que tem a nicotina então espero imensamente que os companheiros vereadores funcionários todos que fumam que aproveitem no final de domingo possam ver de forma é tranquila reúne o seu filho na sala sua família e tente porque que eu digo tentar que no caso do cigarro como qualquer droga a dependência química ela muitas vezes e o jovem quando começa na droga ele tem a impressão de que aquilo é um momento de curtição eu largo a hora que quiser e isso na droga não funciona desse jeito seja ela a droga lícita ou a droga ilícita eu vereador Jorge Manaia nós estamos imbuídos aqui na campanha de levar a prevenção às escolas nós trazemos inclusive com muita alegria esta casa fui informado pelo cerimonial que bateu o recorde de visitação de estudantes que vem visitar para conhecer o trabalho do legislativo municipal mas mais do que isso que vem também em busca de ensinamentos e o vereador Jorge Manaia presidente da comissão de prevenção às drogas da câmara e eu que sou vice-presidente fazemos aqui palestras e debates muito ricos falando sobre a dependência química e aí a gente orienta o jovem porque o jovem até imagina que quando se fala em droga ele coloca sempre as drogas ilícitas a maconha o crack a cocaína e aqui a gente pelo menos mostra para eles que seja a droga lícita ou ilícita elas causam com certeza prejuízo à saúde de qualquer um que esteja sobre o efeito dela queria aqui agora acrescentar nessa fala que a contribuição que aí eu digo as leis podem dar a esta causa ela é o retrato da lei seca por exemplo a lei seca acabei aqui de ter em mãos que o ministério da saúde acabou de divulgar os dados de 2010 sobre mortes no trânsito e o número é assustador senhores e senhoras 40 mil 610 mortes decorrência de acidentes de trânsito foram 145 internações 145 mil internações no SUS e aproximadamente olha o custo 190 milhões gastos em procedimentos especificamente oriundos de acidentes de trânsito são gastos 8 bilhões em pensões por invalidez decorrente também de acidentes de trânsito algumas destas mortes e aí a gente tem que dizer isso poderiam claro ser evitadas e aí é que entra a lei seca todo mundo sabe e aqui segundo o DETRAN 60% dos acidentes de trânsito 60% a maioria o condutor do veículo está sob efeito de álcool e aí gente como é que a gente pode encontrar às vezes pessoas reclamando que a lei seca está tirando o direito dele de tomar cervejinha não está tirando absolutamente nenhum direito de beber de consumir álcool a lei seca é clara a pessoa não pode beber e dirigir mas a pessoa vai só beber vai de táxi vai a pé e se você já sai de casa predisposto a tomar sua cerveja ou seu whisky seja lá qual for a bebida você só não pode pegar o volante de um carro e realmente cometer tamanha imprudência queria aqui dizer e aí parabenizar o Supremo Tribunal Federal e aqui eu trouxe e vou fazer leitura das palavras do ministro Ricardo Lewandowski quando eles decidiram que aquele que estiver dirigindo está dirigindo alcoolizado está cometendo crime está aí é como porte de arma de armas não é preciso que alguém pratique efetivamente um ilícito com o emprego da arma o simples porte constitui crime de perigo abstrato porque os outros bens estão em jogo o artigo 306 do código de trânsito brasileiro foi uma opção legislativa legítima que tem como objetivo a proteção da segurança da coletividade então está aí mais do que nunca é importante como está no artigo 306 quem conduz o veículo com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior ao permitido pode ter pena de seis meses a três anos de prisão multa e suspensão da habilitação a pena para quem dirige bêbado é de seis meses e três anos então agora mais uma vez eu quero dizer em termos de absolutamente alerta isso é um avanço nós não podemos permitir nós não podemos estar calados quando as pessoas estão morrendo e se o senhor ou sua senhora ou qualquer cidadão acha que está imune porque não bebe ou porque não tem o hábito de dirigir embriagado você não está livre de sofrer um acidente e como foi o caso na semana passada três garis trabalhavam em São Paulo quando foram atropelados por uma pessoa totalmente embriagada então esse é um problema que nós temos que chamar a atenção de toda a sociedade a limitação como vereador me impõe estávamos aqui conversando porque para a sociedade muitas vezes se cobra uma atuação do vereador que a constituição não dá condição em função é claro da competência de legislar sobre essa matéria mas nós precisamos levantar a bandeira cobrar por exemplo do executivo que gaste um pouco mais em campanhas de prevenção que possa o prefeito Eduardo Paes ser sensível a que eu estou dizendo quando no orçamento de 2012 tem-se uma expectativa aliás tem-se um valor determinado de 10 mil vou repetir porque teve um dia que eu falei 10 mil reais saiu publicado 10 milhões não não é isso mesmo o fundo que cria ali ações de prevenção cria panfletos políticas de prevenção está sendo destinado ao fundo apenas 10 mil e 800 reais a coordenadoria especial de prevenção às drogas temos aqui à frente a ex-vereadora Silvia Ponte é a coordenadora mas em função de um orçamento que está atrelado ao orçamento da prefeitura infelizmente nós não temos recursos para campanhas de prevenção digo isso porque por mais que ela até teve um contato comigo dizendo mas vereador eu estou fazendo só que Silvia Ponte ainda é muito pouco vejam por exemplo a questão do crack outro assunto que saiu publicado no jornal o globo uma pesquisa feita pela confederação nacional de municípios isso ouvindo os 5.435 municípios do nosso país foi comprovado que 90% dos municípios do nosso país já há incidência de crack isso uma pesquisa significa que 90% olha o número 4.887 municípios temos problemas com essa droga que é uma epidemia que é com certeza um problema de muita seriedade e nós precisamos cobrar de um executivo de cada cidade que chegue antes dessa droga e chegar antes significa prevenção por isso aqui clamo ao prefeito Eduardo Paes que determine uma ação mais efetiva de prevenção que nós possamos criar aí multiplicadores para que possam ir para as escolas para as praças públicas para debates para que tenhamos propaganda de televisão vejam por exemplo a Alerj vem colocando vinculando propagandas no rádio e eu bati palmas ela vem colocando o problema do crack abertamente por que a prefeitura também não pode gastar dinheiro fazendo propaganda de prevenção às drogas o orçamento para propaganda é imenso então eu gostaria de pedir ao prefeito Eduardo Paes que pudesse fazer mais propaganda de prevenção claro que vai ser por mais que se gaste ainda pouco perto do que a indústria não só hoje do álcool gasta praticamente todos os programas do campeonato brasileiro e outras ações e outros eventos sempre tem a indústria do álcool patrocinando as propagandas são muito criativas as propagandas são sempre muito produzidas às vezes usando artistas ídolos do esporte e fazer frente a esse peso o que é colocado esse dinheiro que é colocado é muito difícil mas o que nós não podemos é ficar totalmente inertes porque está aqui a pesquisa da confederação nacional de municípios mostra que 63,7 dos municípios enfrentam problemas na área de saúde devido às drogas 44,6 dos municípios tem fragilidade nas suas redes de proteção social especial e do centro de referência sem contar a falta de preparo dos profissionais para lidar com a droga então gente é um assunto que eu queria aqui concluir mas deixar registrado a questão da droga e todos aqui sabem que o objetivo de ter vindo a essa casa de leis é a luta pelo direito das crianças e do adolescente mas a questão da droga por estar vendo cada vez mais jovens entrando na droga com 9, 10, 11, 12 anos é uma ação que nós precisamos fazer de forma imediata e de forma constante então aqui queria deixar um apelo aos artistas e aí eu venho de novo como Snoop Dogg como alguns cantores seja do álcool seja do tabaco seja da cocaína da maconha do crack nas palestras nós pegamos por exemplo um depoimento do Fábio Assunção falando o drama que está a vida dele ele tentando largar a dependência da cocaína pegamos o Casa Grande e mostramos para o jovem também quando o Casa Grande esteve no Faustão com que propriedade o Casa Grande fala que a droga só destrói não constrói nada pegamos exemplos da Vera Fischer que é uma musa foi Miss Brasil e a gente quando olha e está vendo a luta dela para largar a droga por isso é que nós precisamos alertar os jovens eu não posso caminhar com aqueles artistas que foram por exemplo no Rock in Rio e no palco totalmente drogados faziam apologia ou quando não não falavam coisa com coisa e a juventude ali achando aquilo natural tanto é natural que os rapazes lá em São Paulo os estudantes né ocuparam a reitoria queriam que a polícia militar saísse porque a polícia militar cometeu uma arbitrariedade cometeu é um absurdo de coibir que estudantes fumassem maconha no campus claro que nós conhecemos o mundo real a gente sabe disso mas absolutamente não podemos concordar liberdade de expressão foi o que aconteceu por exemplo quando em 2009 eu fui fazer a contramarcha da maconha quase fui linchado porque alguns querem fazer a marcha da maconha falando dos benefícios que a maconha traz para o cidadão não é isso? de forma mentirosa é claro droga seja ela o tabaco o álcool são drogas lícitas ninguém pode ocupar o microfone e dizer que droga droga seja ela lícita ou ilícita edifica a vida de alguém melhora a saúde de alguém o fumante reconhece ele pode não largar mas ele reconhece que o cigarro faz mal e isso é comprovado não é dito pelo vereador tio Carlos mas é digo pelos médicos pelos cientistas então aqui fica mais uma vez um apelo para que se o senhor fuma não fume na frente de uma criança se o seu filho convive com o senhor fale para o seu filho da dificuldade que é para largar o vício do tabaco do cigarro e o que o cigarro acarreta a saúde se faça também por exemplo no caso do álcool o álcool nós entendemos que uma pessoa que tem a vontade de beber não tem o menor problema é com o dinheiro dela ela paga lá os impostos dela só que o que nós não podemos admitir que haja uma falta de responsabilidade principalmente em relação às nossas crianças então aqui eram as minhas palavras de novo quero aqui terminar dizendo vamos dizer sim a vida e não as drogas muito obrigado esgotou o grande expediente passa-se ao prolongamento a mesa dará ciência das populações proposições recebidas requerimento sem número autor vereador tio Carlos requer a mesa diretora na forma regimental a exclusão da pauta da ordem do dia semanal do projeto de lei número 703 2010 de minha autoria que inclui na lei 5242 barra 2011 os jovens com uma missão no Morro do Borel Jocum Borel como de utilidade pública autor tio Carlos senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado esgotada a matéria do prolongamento passa-se a ordem do dia com a palavra pela ordem a vereadora Rosa Fernandes senhor presidente senhoras e senhores vereadores eu queria falar sobre duas questões que me chamaram atenção no dia de ontem primeiro deles foi com relação a visita que fiz ao hospital Jacari que estava agora conversando com o vereador Paulo Pinheiro sobre a boa impressão que tive do trabalho de um profissional que está à frente da maternidade existente dentro do hospital Jacari doutor Hidel Brando que foi ontem homenageado pelos funcionários da instituição e as informações que me passaram naquele momento é que aquela unidade é a unidade hoje que mais faz parto na cidade do Rio de Janeiro e aí conversando com vários usuários as informações foram as melhores possíveis com relação não só a questão da hotelaria mas principalmente ao tratamento dado aos pacientes daquela unidade eu pedi aqui ao vereador Paulo Pinheiro que é uma pessoa muito presente principalmente na questão da saúde e do funcionamento das unidades junto com a comissão de saúde que pudéssemos fazer uma uma análise uma avaliação do que está dando certo porque é tão raro você encontrar uma unidade pública funcionando bem que vale a pena nos debussarmos sobre essa questão e fazermos uma avaliação para que isso possa servir de referencial para o trabalho e para o acompanhamento dessa casa de vereadores junto a essa unidade e a outras unidades de saúde o outro ponto que me chamou muita atenção no dia de ontem foi uma matéria veiculada no jornal hoje na TV Globo que falava sobre pesquisadores da UFRJ que encontraram sachês de molhos contaminados e que o laboratório de microbiologia de alimentos recolheu embalagens em balcões bares e lanchonetes e o resultado foi assustador das 250 amostras de molhos como ketchup mostarda e maionese analisadas mais de 82% estavam contaminadas por bactérias mais de 70% continham fungos e em 10% haviam coliformes fecais no meu entender altamente grave e preocupante ainda segundo a reportagem os pesquisadores identificaram que o problema está na armazenagem dos saquinhos em locais abertos onde estão sujeitos a ação de insetos como moscas e baratas e à noite até de ratos toda essa sujeira é ingerida quando se abre o produto de maneira errada usando a boca e na rua não tem outra forma porque não tem uma tesoura disponível para que possa fazer essa abertura e a gente ter certeza de que essa tesoura está com a asepsia correta o risco ainda é maior em saquinhos de mel e doces de leite produtos feitos para serem consumidos diretamente na boca a melhor coisa é você lavar a embalagem cortar com uma tesoura ou mesmo com a boca colocando no canto desse saquinho não colocar a boca em contato com a parte da tinta que pode dar uma infecção ou uma intoxicação explica o professor de microbiologia da UFRJ Marco Antônio Lemos Miguel as doenças de origem alimentar principalmente causadas por bactérias ou suas toxinas tem sido reconhecidas como um problema de saúde pública de grande abrangência no mundo causando morbidade e mortalidade na população perdas econômicas e afetando a confiança do consumidor nos estabelecimentos comerciais de alimentos envolvidos no episódio a contaminação dos alimentos ou seus recipientes se inicia na produção da matéria-prima e se estende às etapas de transporte recepção e armazenamento durante a manipulação pode haver contaminação por condições precárias de higiene de manipuladores equipamentos utensílios ambientes e condições inadequadas de armazenamento dos produtos prontos para o consumo e eu me lembro que os canudos que eram usados sem nenhuma proteção sem nenhum cuidado foram abolidos e hoje nós temos disponível à população esses canudos com armazenamento correto e fácil de ser descartado por essa razão senhoras e senhores vereadores eu estou apresentando um projeto de lei que tenha o mesmo procedimento que foi dado a esses canudos que sejam dado a esses alimentos em sachês na cidade do Rio de Janeiro muito obrigado pela ordem da vereadora Patrícia Mourinho senhor presidente senhores vereadores na verdade o meu pedido de ordem é para fazer alguns agradecimentos o primeiro é que eu recebi três homenagens esse ano e me sinto na obrigação de agradecer a primeira homenagem eu recebi foi um é um prêmio da Record chamado personalidade carioca então eu publicamente agradeço e foi votação popular então me senti muito orgulhosa de receber essa homenagem a segunda premiação recebi anteontem que é da BPW Business Professional Woman no Brasil então é uma homenagem dada às mulheres de negócio mulheres que têm uma contribuição a dar na sociedade e eu venci na categoria esporte então eu queria também publicamente agradecer e a terceira que é mais bacana ainda é é um agradecimento especial a escola de samba arrastão de cascadura que me colocou como tema do carnaval 2012 então foi muito interessante domingo acompanhar a escolha do samba enredo e eu fiquei extremamente emocionada e queria dividir isso também com os vereadores e com as pessoas que fizeram essa indicação então senhor presidente minha questão de ordem se deve a esses agradecimentos agradeço ao povo do Rio de Janeiro em especial logicamente ao Flamengo que me dá oportunidade como presidente receber essas homenagens e agradecer também a minha família por ter tanta paciência de de não contar muitas vezes com a minha presença mas que eu acho que é é reconhecida é retribuída a partir do momento em que essas homenagens vem em forma de retribuição a tamanha dedicação que eu tenho tido com o meu clube e com a cidade do Rio de Janeiro e aproveito também para pedir a todo o povo do Rio de Janeiro que se puder amanhã faça parte da mobilização dessa união em prol dos royalties do petróleo aqui no Rio de Janeiro acho que é importante para todos nós como moradores do Rio de Janeiro como cidadãos do Rio de Janeiro afinal de contas o estado do Rio de Janeiro é produtor de petróleo é um direito nosso portanto eu gostaria de sensibilizar e pedir a presença de todos na passeata de amanhã ok muito obrigada vereadora patrícia mori parabéns a vossa excelência e parabéns as entidades que homenagearam a vossa excelência a vossa excelência sabe sambar porque na escola de samba a senhora vai ter que sair para aprender vereador tio Carlos antes de passar a palavra a vossa excelência eu preciso da ciência da mensagem número 172 de 9 de novembro de 2011 de autoria do prefeito Eduardo Paes excelentíssimo senhor vereador presidente excelentíssimos vereadores da câmara municipal do Rio de Janeiro dirijo vossa excelência para encaminhar uma emenda modificativa ao PL 1140 de 2011 que cria no quadro permanente do poder executivo a categoria funcional de secretário escolar e da outras providências a presente emenda visa aumentar a oferta de candidatos para a função de secretário escolar sem comprometer a qualidade de serviço a ser executado contando desde já com o apoio da Silvio Estricado a presente iniciativa renovo meus protestos elevados de extinta consideração o prefeito Eduardo Paes a emenda modificativa de número 1 já está disponível os avulsos já estão disponíveis para consulta dos vereadores com a palavra muito dedicada é muito especial que conheço também sua família então com certeza quando escolheram eu como botafoguense sei admiro a nação flamenguista respeito mas tenho certeza que foi um somatório foi uma avaliação da sua vida por isso que eu faço questão de dizer que se tiverem dois a desfilar lá acredito que sejam muitos mas se eu não estiver trabalhando serei um aí que estarei pela senhora por tudo que a senhora representa para o esporte para a educação física por tudo que a senhora já fez pelo nosso município pelas nossas crianças nossos jovens é muito justo e parabéns é só isso não foi só por causa do Flamengo um beijo muito merecido parabéns senhores vereadores novo presidente da sessão eu quero aqui nessa sessão de hoje fazer uma homenagem a um grande um grande brasileiro que não nasceu no Brasil que é o padre João Clibim João João Sirbin que era pároco lá em Magalhães Bastos e por que isso? o padre João foi um grande lutador pela escola técnica de Realengo um grande lutador pela revitalização daquela região e amanhã aliás no dia 11 agora próximo dia 11 será inaugurada uma clínica da família com o nome do padre João ali ao lado da escola Dalva de Oliveira no Jardim Novo em Realengo então essa homenagem que é feita ao padre João para além de todas as discussões feitas é muito merecida porque o padre João foi e é na memória do povo da Zona Oeste de modo particular de Magalhães Bastos e Realengo alguém muito lembrado e um segundo ponto tem algumas coisas que a gente de fato tem que discutir amanhã a vereadora Patrícia Murim lembrava aí da convocação para que as pessoas venham a Cinelândia da Candelária a Cinelândia na grande manifestação em prol dos royalties do Rio de Janeiro contra a repartição dos royalties no Brasil e aí temos que entender que os grandes eventos que estão por vir para a cidade 2012 2013 2014 2015 2016 quer dizer todos os anos tem grandes eventos desde Copa das Confederações Jornada Mundial da Juventude com o Papa Rio mais 20 aniversário de 450 anos da cidade Jogos Olímpicos tem alguns entendimentos que nós precisamos ter hoje um grupo de alunos de uma universidade carioca me ligou perguntando se eu queria participar de um debate e nesse debate discutir quem é a favor e quem é contrário aos grandes eventos então eu queria saber de mim se eu era favorável ou contrário aos grandes eventos que virão para o Rio de Janeiro eu diria eu disse eu sou favorável a que os grandes eventos venham mas eu sou favorável a Copa do Mundo mas sou favorável também a Copa do Mundo desde que não se mexa por exemplo com o Museu do Índio no Maracanã que seja preservado o espaço do Museu do Índio eu sou favorável a que se construam espaços e se construam as vias de corredores expressos para o transporte porque eu preciso melhorar para os grandes eventos desde que as comunidades que têm sofrido com as remoções deixem de sofrer e aquelas que têm que ser retiradas tenham a indenização justa quer dizer a gente é favorável eu sou favorável dizia mas favorável desde que haja um legado e não haja penalização de modo particular das comunidades pobres do Rio de Janeiro em tramitação especial em regime de urgência segundo a discussão projeto de lei 1140 de 2011 fruto da mensagem 158 de 2011 autoria do poder executivo que cria no quadro permanente do poder executivo do município do Rio de Janeiro a categoria funcional de secretário escolar e da outras providências o projeto recebeu a emenda de número 1 está pendente de parecer das comissões de justiça, redação, administração educação e finanças a presença vai colher o parecer dessas comissões pela comissão de justiça e redação nobre vereador tio Carlos parecer favorável senhor presidente desculpa pela constitucionalidade desculpa pela administração pela comissão de administração nobre vereadora Márcia Teixeira parecer favorável pela comissão de educação nobre vereador João Ricardo parecer favorável nobre presidente pela comissão de finanças nobre vereador Reimão o senhor presidente o parecer para o projeto secretário escolar para a emenda número 1 ou projeto secretário escolar pois é a emenda número 1 do projeto do secretário escolar o parecer é favorável portanto parecer favorável também da comissão de finanças a matéria está em discussão não havendo orador inscrito para discutir a matéria em votação vereadores concordam permanecem como estão perdão em votação emenda número 1 vereadores concordam permanecem como estão aprovado solicitada a votação nominal pela vereadora Sônia Rabelo painéis liberados em votação em votação a emenda de número 1 os painéis estão liberados solicita os vereadores que procedam com a votação por favor em votação pode pode Obrigado. Como votam os senhores vereadores. Eleonar Coelho, Jorge Braz, Jorginho da SOS, José Everaldo, Luiz Carlos Ramos, Márcia Teixeira, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, S. Ferraz e Tânia Bastos. A presidência solicita os vereadores que estão em seus gabinetes que desçam para completar a votação do projeto do secretário escolar em pauta. Nós temos 35 vereadores no painel, ainda faltando 5 votos para aprovação da emenda de número 1. Podemos lembrar, quero relembrar os vereadores, que a presença nas sessões é considerada não só o vereador que assina o livro, mas também que efetivamente vota em um dos projetos. Portanto, não basta apenas assinar o livro. 22 até agora. Como votam os senhores vereadores. Alexandre Serruti, Andréa Gouveia Vieira, Carlinhos Mecânico, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brasão, Chiquinho Brasão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Dr. Jairinho, Jorge Braz, Jorginho da SOS, Luiz Carlos Ramos, Renato Moura. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Encerrada a votação. Votaram, sim, 22 senhores vereadores. Não, nenhum senhor vereador. Em pedido de votar o presidente, não a quórum para deliberar, mas a quórum para dar prosseguimento aos trabalhos. Em tramitação ordinária, em segunda discussão e votação, o projeto 2137-2000, de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que institui o programa de equipagem de praças, complexos esportivos e logradouros públicos com o imobiliário urbano adaptado às necessidades e deficiências físicos. Em discussão à matéria, não havendo quem queira discutir, perdão, o projeto já está em votação. Portanto, antes de votar em votação esse projeto, eu preciso fazer nova verificação de presença, porque não é possível votar o projeto se não houver 26 no painel. Por favor, liberar o painel de verificação de quórum. Obrigado. Nobre vereador Jorge Braz, Vossa Excelência está no plenário. Por favor, pode registrar sua presença. Obrigado. Solicito aos vereadores que se encontrem em seus gabinetes que venham registrar sua presença, pois falta um vereador para que possamos dar andamento à sessão. Os vereadores presentes da sessão que ainda não confirmaram sua presença. Alexandre Serruti, Andréa Gouveia Vieira, Carlinhos Mecânico, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Dr. Jairinho, Jorginho da SOS, Luiz Carlos Ramos e Luiz Carlos Ramos. A presidência vai encerrar a verificação. Presentes, 26 senhores vereadores, há coro para deliberar e dar prosseguimento aos trabalhos. Em votação, o projeto de lei 21.37.2000. Os vereadores concordam, permaneçam como estão? Aprovado. Vou voltar à votação do projeto 11.40 de 2011, portanto, agora já constatado o quórum. Em votação, a emenda de número 1. Os vereadores concordam, permaneçam como estão? Aprovado. Em votação, o projeto assim é emendado. Os vereadores concordam, permaneçam como estão? Aprovado. Pela ordem, o projeto vai à redação final. Pela ordem, a nova vereadora Rosa Fernandes. Senhor presidente, eu gostaria de pedir que o projeto de lei 21.37.2000, após aprovação, que seja feita a adequação da palavra a deficientes físicos por pessoas com deficiência pela Comissão de Justiça. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o nome do vereador, doutor Ivanir de Mello. Senhor presidente, senhores vereadores, amanhã foi decretado que a partir das duas horas, ou 14 horas, não haverá atividades nas repartições municipais. Mas eu estou estranhando muito, porque, segundo informações que eu obtive, o presidente daqui da casa vai convocar sessão para amanhã. Então, eu quero dizer, eu que me considero assíduo e pontual, estarei aqui. Agora, quero ver que se todos estarão, principalmente os membros da mesa diretora. Em tramitação ordinária, em segunda discussão... Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto número 923-2011, autoria da vereadora Rosa Fernandes, que dispõe sobre a destinação de até 20% das vagas de concursos públicos municipais a pessoas com idade superior a 40 anos. O projeto está em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, em votação. Os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado. O projeto dispensado à redação final, segue autógrafos. Perdão, o vereador Paulo Pinheiro solicitou a verificação nominal dessa votação, é isso? Solicitada a verificação nominal do projeto 923-2011, autoria da vereadora Rosa Fernandes. Os painéis estão liberados. A presidência gostaria de agradecer também à repórter da Folha Dirigida e à Folha Dirigida pela ideia, pela sugestão de se retirar a exigência de curso médio com exigência de secretariado do projeto 1140, que acabou de ser aprovado. E agora, quando? A antigo a presidência de parânteses,ateurs e profesores governam o controle. A antigo a presidência de si Fora Investigando oferecer também ao prédio da Manhã. Como votam os senhores vereadores, Alexandre Serruti, Andréa Gouveia Vieira, Argemiro Pimentel, Ben Cardino, Carlinhos Mecânico, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Dr. Jairinho, Israel Atleta, Jorge Braz, Jorginho da SOS, Luiz Carlos Ramos e Tereza Berga. O projeto está pendente de dois votos. Nobre vereador Israel Atleta, por favor, registre o seu voto. A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai proceder à última chamada, falta um voto. Vereador Alexandre Serruti, Andréa Gouveia Vieira, Carlinhos Mecânico, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Dr. Jairinho, Jorginho da SOS, Luiz Carlos Ramos e Tereza Berga. Encerrada a votação. Votaram sim 23 senhores vereadores, não, dois senhores vereadores, impedidos de votar o presidente. O projeto está aprovado. Voltará, perdão, ele já é a segunda discussão, ele dispensar da redação final e segue autógrafos. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação, concoro o mínimo de dois terços. Projeto de emenda à lei orgânica, número 17, 2010, de autoria do vereador Carlo Caiado, que altera a lei orgânica do município do Rio de Janeiro, vê dando a nomeação para cargos e funções de confiança da administração municipal de pessoas consideradas ineligíveis para qualquer cargo nos termos da legislação federal. O projeto está em votação. Os painéis estão liberados. Legenda Adriana Zanotto Como votam os senhores vereadores. Roberto Monteiro, Rosa Fernandes e S. Ferraz. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram, sim, 24 senhores vereadores. Nenhum senhor vereador. Não há quórum para deliberar, mas há quórum para dar prosseguimento aos trabalhos. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação, quórum de maioria absoluta, projeto de lei complementar 32 de 2009, de autoria do vereador André Gouveia Vieira, que proíbe a instalação de estabelecimentos de ensino de qualquer natureza e templos religiosos no bairro da Gávea. para encaminhar o novo vereador. Senhoras e senhores vereadores e senhoras vereadoras, esse projeto é aquele nosso projeto que, creio eu, uma vez, abre uma precedência desse nível. Nós teremos um problema sério no município do Rio. Cada um vai proibir o que julga necessário em cada bairro. Esse projeto proíbe nova abertura de instituições de ensino, a nível geral, e também de templos religiosos. Então, exclusivamente no bairro da Gávea. Uma vez abrindo uma precedência dessa, nesta Casa de Leis, certamente nós teremos outros impedimentos para outras atividades diversas, segundo determinados parlamentares achem justo ou não, gostem ou não. Então, eu gostaria de encaminhar pelo nosso bloco, na ausência do líder do bloco, o meu amigo vereador professor Washington, eu como vice-presidente estou encaminhando, de tal forma que a gente vote contrário a esse projeto da Andréa Gouveia Vieira, porque eu acho que é o cúmulo do absurdo. Independente de estar proibindo templos religiosos, mas chega a proibir instituições de ensino, e daqui a pouco cada um proíbe o que quer no seu bairro. Nós devemos ser livres e a prefeitura atuar do jeito que julgue necessário, por mais errado que possa ser. Muito obrigado, senhor presidente, por isso, o meu encaminhamento é que o voto seja contrário. Muito obrigado. Em votação. Não havendo mais quem queira encaminhar, o projeto está em votação. Os painéis estão liberados. Como votam os senhores vereadores, Alexandre Serruti, Andréa Gouveia Vieira, Ben Cardino, Carlinhos Mecânio, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brasão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Edson da Creatinina, Dr. Eduardo Moura, Dr. Jairinho, Dr. João Ricardo, Dr.... Perdão, Eleomar Coelho, Dr. Jairinho da SOS, Luiz Carlos Ramos, Patrícia Mourinho, Paulo Pinheiro, Reimon, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, S. Ferraz e Sônia Rabelo. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 16 senhores vereadores, perdão, votaram sim 3 senhores vereadores, não, 3 senhores vereadores, não acordam para deliberar, nem dar prosseguimento aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14... Perdão, vou refazer a fala. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão extraordinária para hoje, às 18 horas e 5 minutos. Está encerrada a sessão. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria, paz entre os homens, dou por aberta a sessão. A presidência submete ao plenário a dispensa da ata da sessão anterior. Os senhores vereadores aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passe-se a ordem do dia. Em tramitação ordinária e primeira discussão, projeto de decreto legislativo, número 163 de 2010, de autoria do vereador Renato Moura, que concede o título de cidadão bem-emérito do município de Rio de Janeiro, ao economista e comendador Sérgio Tavares Duarte. Vereadores concordam? Perdão. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores concordam com o menino como estão. Aprovado. O projeto votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária e primeira discussão, projeto de decreto legislativo, número 188 de 2011, de autoria do vereador Dr. João Ricardo, que concede o título de cidadão honorário do município de Rio de Janeiro, ao Dr. Ricardo Antônio Refinete. O projeto está pendente de parecer da Comissão de Educação e Cultura. Para o parecer, o novo vereador Edson da Creatinina. Favorável, senhor presidente. O parecer da Comissão de Educação e Cultura é favorável. O projeto está em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto votará em segunda discussão. Entramentação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo, número 211, barra 2011, de autoria do vereador Paulo Messina, que concede o título de cidadão honorário do município de Rio de Janeiro a Fernando Paulo Nagli Gabeira. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Educação e Cultura. Convido a vereadora Marcia Teixeira da Parecer. Parecer favorável. Parecer da Educação e Cultura favorável. Como não há orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo 219, de 2011, de autoria da vereadora Marcia Teixeira, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Clarissa Barros, a sede Matheus de Oliveira, deputada estadual Clarissa Garotinho. Não há orador inscrito para discutir a matéria, o projeto encerrado a discussão em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo nº 224, de 2011, de autoria do vereador Jorge Braz, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Hélio Roca. Projeto não há orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. O projeto está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto votará em segunda discussão. Discussão, encerrada, esgotada a pauta que justificou essa sessão. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão extraordinária para as 18 horas e 15 minutos. Está encerrada a sessão. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria, a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. A presidência submete ao plenário... A presidência submete ao plenário, dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Passe a ordem do dia. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, o projeto de decreto legislativo número 163, de 2010, autoridade do vereador Renato Moura, que concede o título de cidadão benemérito, município de Rio de Janeiro, e o economista comendador Sérgio Tavares Duarte. O projeto está em discussão, não havendo orador escrito para discutir a matéria, em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a autógrafo. Perdão, segue a promulgação. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, o projeto de decreto legislativo número 188, 2011, de autoria do vereador doutor João Ricardo, que concede o título de cidadão honorário do município de Rio de Janeiro ao doutor Ricardo Antônio Refinete. O projeto está em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto é dispensado da redação final. O projeto segue a promulgação. Entre a meditação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 211, barra 2011, de autoria do vereador Paulo Messina, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Fernando Paulo Nagli Gabeira. Na hora do inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. Segue a promulgação. Entre a meditação ordinária, em segunda discussão, o projeto de decreto legislativo 219, de 2011, de autoria da vereadora Márcia Teixeira, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, a Clarissa Barros, a sede Matheus de Oliveira. Deputada estadual, Clarissa Garotinho. O projeto está em discussão. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final. O projeto segue a promulgação. Entre a meditação ordinária, em segunda discussão, o projeto de decreto legislativo 224, de 2011, de autoria do vereador Jorge Braz, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, a Hélio Roca. O projeto está em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final. Segue a promulgação. Esgotada a pauta que justificou a presente sessão. A presidência, antes de encerrar, lembra aos vereadores presentes que, segundo o requerimento do vereador Rubens Andrade, número 1463, de 2011, haverá, às 18h30, a realização de sessão solene de entrega de título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro aos senhores Isidoro de Hiroque Flumingham e Felipe Bri. A presidência comunica também que, em razão, do ponto facultativo de amanhã, a partir das 14h, em função do ato em defesa dos royalties do petróleo, deixa de convocar a sessão ordinária para amanhã, às 14h, e convoca a sessão para a próxima quarta-feira, perdão, para a quarta-feira, 16 de novembro, às 14h. Está encerrada a sessão.